Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo então nós vamos fazer o teste desse material que chegou para a gente produzir os nossos blocos de solo cimento. O primeiro teste que a gente fez então apontou ali em torno de 45% só de areia e aí então eu já encomendei um pouco de areia média, mas agora eu vou fazer um novo teste para ver como que eu vou corrigir. Então vocês vão acompanhar esse novo teste, a correção e o teste depois de novo para ver se essa correção deu certo. O que a gente está buscando? Entre 60% e 80% de areia, o ideal ali em torno de 70%. Então segue aí, meu nome é Edu, eu sou biólogo e aí vocês vão estar acompanhando então um pouco do uso do tijolo ecológico na construção. Bora lá! Bom pessoal, para executar os testes então nós vamos estar utilizando uma balança, uma panelinha e uma colher. Além do fogão é claro, eu vou secar a areia no fogão. Então segue lá! Ainda falando do material, faltou citar então uma peneirinha de 200 micras. Essa aqui foi cedida pelo pessoal da Vimac Prensas. Valeu aí Luiz! Aí pessoal, esse teste ele é feito em cinco etapas. A primeira dessas cinco etapas é secar uma quantidade pequena de solo. A segunda dessas cinco etapas é pesar 100 gramas desse solo já seco. A terceira etapa desse teste então pessoal, é peneirar o solo já seco em uma peneira de 200 micras. Acompanhe aí! A quarta etapa é então retirar o que sobrou na peneira e secar isso novamente. Tem que ficar bem sequinho. E a quinta etapa pessoal é pesar então esse material que foi seco novamente para a gente saber quanto efetivamente tem de areia e quanto tinha de argila e outros componentes menores. O que tinha de areia é o que ficou seco ali. Então das 100 gramas, o que sobrou é o que tem de areia. Então pessoal, vamos começar aí ó, acendendo o fogo, botando a panelinha. Aqui tem mais ou menos umas 150 gramas de solo. Vamos ver se eu vou atingir aí 100 gramas de solo seco. Vamos lá! Então agora é deixar o fogo agir e ir mexendo, desmanchando os torrões grandes até que esse material fique bem sequinho. Dá pra ver que está começando a secar já ó. Eu tenho uma algumas partes que são mais clarinhas, mas ainda está saindo bastante vapor ó. Esse vapor é água. Vamos lá! É a água que está saindo do solo. Um pouco mais sequinha, estamos chegando lá. Mas não está totalmente seca ainda. Vamos lá! Vamos secar bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. E aí pessoal, acho que tá bem sequinha já, tá quase bem sequinha, não dá mais um tempo para a figura, vamos subir um pouquinho o calor aqui e dar o último tostex nela. E aí pessoal, então agora é esperar um pouquinho para esfriar e a gente poder pesar então a 100 gramas e depois passar no coador, segue aí. E aí pessoal, então vamos para a próxima etapa do nosso teste, vamos pesar o solo ali, e separar 100 gramas então do solo seco. E aí 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 A gente começa secando, né? E aí 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 E aí